Fala, viciados em box! Convira com a gente a última edição do ano da Paper Hurt com o tema Tom Pastel. E eu sou o Luca. E eu sou a Carla. E vem viciar com a gente. Pessoal, chegou aqui pra gente Tom Pastel, né, Paper Hurt. Última edição do ano. Última edição do ano. O lookzinho já está presente nessa bolinha aqui. A mãe dessa pança aqui preenche a tela inteira, né, meu amor? A caixinha está diferente. Adorei essa caixinha, assim, mais altinha. Tem um recado aí atrás. Tem? Olha só. Olha só que bacana! Botaram uma explicação de Tom Pastel. Adjetivo, conhecido também como Candy Colors. Cores de doce. De tradução livre, tá, pessoal? É aquele tomzinho, assim, mais suave da cor. Confesso que eu adoro. Já veio edições maravilhosas de Tom Pastel. A Paper Hurt sempre é rasa. E lembrando a todos que se você nunca foi assinante da Paper Hurt e quer se tornar um assinante, porque vale super a pena, não é porque é parceiro nosso, mas é porque vale a pena mesmo, na aba observação do site. Só digite arroba meu vice inbox. Pronto! Você vai estar garantindo um item extra na próxima edição. As pessoas que assinaram um item extra este mês com a Tom Pastel, nós vamos mostrar no finalzinho do vídeo. Então, se você está assinando agora em dezembro a edição de janeiro, que é especial de ano novo, vocês vão ganhar um itemzinho com essa lá também, mas é para novos assinantes, tá, gente? Novos assinantes, tá? Sempre vem um planezinho, tá? Dezembro, janeiro de 2022. Aqui está a caixa em cima do lookzinho. Tem um organizador enorme. Vou começar com ele. Vai, vai, Firm. Tá aqui. Olha só, vem até um negocinho para a gente poder colocar num preguinho. Isso aí tomou toquinho da última edição, né? Sim, a gente ganhou um já num tom azulzinho. Olha, isso aqui, ó, vertical G, né? O spoilerzinho aqui tá o tamanho G. Tamanho G, é, tá bem grandinho mesmo. O outro, ele é menorzinho, não, ele é, acho que a metade disso daqui. Eu adoro esse tomzinho de verde. Então, o Tom Pastel tem uma coloração muito delicada, né, gente? Ele traz uma delicadeza para o produto. Muito bonito. Win Paper, né? A marcazinha do organizador aqui. De canetas ou qualquer outro acessório que tu possa colocar. É, você captei mais coisa, né? Sim. O próximo item aqui que a gente tem. Olha só, grampeador, tonzinho amarelo. Provavelmente foi cor aleatória. Ou devem ter até no organizador, né? Exatamente, até no organizador. O bacana da Paper Rush é isso, gente. Eles fazem uma brincadeira com cores, tá? Cada assinante recebe uma coisinha diferente. E, ó, fazendo complemento, caixinha com mil grampos juntos. Excelente. Já vou entregar junto porque passa o conjunto, né? Excelente, sim. Uma bela jogada, né? Trazer o grampeador e os grampinhos juntos. Win Paper também. Aqui. Gente, vai colocando nos comentários quais foram as cores que vocês receberam, né? Porque Paper Rush tem essa brincadeira muito bacana de coloração. Temos um... Ou uma fita adesiva ou washtape. Mas tá muito lindo isso daqui. Bem brilhoso. Conheço alguém que vai gostar? Sim. Tom verde e rosa. Nossa, que lindo. Ele tem uma pegada, parece mais de tecido. Bem diferente. Não tinha vindo... Não conheciam assim. Não com tanto brilho também. Ô, Luke, vamos trabalhar, filho? O Luke desmaiou, hein? Desmaiou, pessoal. Tá cansado. Tá o dia inteiro dormindo. Tá quente, né? Bem quente. Ó o rabinho. Ó o rabinho. Ai, mamãe, me desça. Vamos pro próximo. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Cartela de adesivos. Várias colorações pastéis aqui presente. Gente, gente, olha que delicadeza. Tá muito lindinho. Temos até um gatinho aqui. Um lookzinho. Paperheart sabe fazer bem escolhas de adesivo. Faz uma jogada muito bonita. Dá até dó de usar esses adesivos. Dá muita dó de usar. Ela tem todos guardadinhos. Muito lindos. Temos algo bem diferente aqui da Bic. Não me lembro que teve coisa da Bic. Também não. Marca texto. E olha só, ele tem um emborrachado, gente. Que lindo. Muito chique. Muito chique. Nossa. Recebemos na coloração verde. Fazer um coraçãozinho aqui no dia 21. Olha, gente. Bem, bem bonitinho. Tonzinho verde. Bem clarinho. Muito bonito esse emborrachado. Nossa, muito bonito mesmo. Dá um charme pra caneta. Temos algo que fazia tempo que não vinha. Lapiseira 0.5 da Kass. Olha só. Já veio com grafite. Tons amarelo e verde. Uma combinação bem brasileira aqui. Tonzinho amarelinho. Mais um produto da Kass. Temos um corretivo, né? Um Emorex. Um Emorex. Usava muito. Eu não usava. Mas não esse daí. Eu usava um líquido. Um pincelzinho. Que a gente usava mais pra pintar as outras coisas. Tentava azul. Gente, olha que lindinho. Ele é transparente aqui, tá? Num acrílico transparente. Tu pode... Tu pode não. Tu consegue ver a quantidade de fitas que ainda tem. E é bem prático esses de fita. Corretivo de fita. Gosto. Temos aqui, então, bloquinho adesivo, né? Pra nós é o famoso post-it. Sem adesivos. Olha que legal que já vem a pauta junto. Num tonzinho azul. É azul ou verde? É verde. É, tipo um verdeado. Tem turquês. Muito bonito, gente. E ele tem o adesivo ali pra fixar. Sem unidades. Aqui nós temos... Uma das novidades, né? É, novidades. Juntou, ganhou. Edição pastel, tá, gente? E assim, ó. Tu coleciona isso. Pelo amor de Deus. Não bota fora. Guarda 12 edições. E vocês garantem uma edição especial, né? Uma caixa brinde, né? Surpresa. Tudo de papelaria. E com item personalizado, tá? Então, quando chegar esse cartãozinho pra vocês, juntou, ganhou, junta, tá? Quantas edições precisa? 12. 12 edições, tá? Deixa guardadinho. Vai guardando num lugar bem seguro. Deu 12 edições? Entra em contato com a Paper Hurt pra garantir. Tem o QR Code aqui. Tem o QR Code aqui. Garante a tua edição especial, né? De papelaria. E com item personalizado. Pessoal, essa foi a edição Tom Pastel. De... Finaleira, né? De final de ano. O Lukezinho não quer sair daqui. Deixei os itens aqui em cima dele. Ele tá irritado, ó. O Rabin não para de se mexer. Ele quer dormir. Nem pra trabalhar. Final de ano ele não quer. Acho que já entrou em ritmo de férias. Gente, foi uma edição... Acho que é a segunda edição de Tom Pastel, né? Que a gente recebe. Desde quando a gente assina, né? A gente tem eles aqui com a gente. Achei muito bacana a proposta de modificar a caixa. Porque essa caixa aqui tá muito bacana. Muito bonita. Até pra poder colocar mais coisas pra colecionar. Eu achei ela... E provavelmente mudaram, fizeram essa caixa diferente. Sim, por causa desse item. E ele não ia entrar na outra caixa. É, com certeza. Então foi uma jogada muito boa. A gente sabe que itens de mesa, né? De... Como é que se fala? Itens de escritório, eles são um pouquinho mais... Um valor um pouquinho mais alto, né? Pessoal, essa não foi uma edição de Natal. É. Porque a Paper Heart fez uma edição especial de Natal. Que, por sinal, já acabou. Já esgotou. Já esgotou. Isso foi recorde de vendas. Porque foi anunciado apenas para os assinantes. Então é por isso que a gente fala. Você tem que ser assinante pra receber essas notificações por primeiro. Antes de... De todo mundo, né? É só assinante que recebeu esse aviso e esgotou já com os assinantes. Nem abriu pra fora. Isso. Então a gente tem a caixa Disney. Que foi vendida. Que já foi postada, né? Aqui no canal. Já foi postada. Tem até cupom de desconto. Então aqui no card vai estar o vídeo pra vocês... Confira. Assistir, conferir, comprar e usar o nosso cupomzinho. Isso. E a gente vai trazer agora nos próximos dias também a edição especial de Natal. De Natal. Que a Paper Hunt fez. Então garanta, gente. As próximas edições, tá? Já tá disponível pra venda. A edição de ano novo. Utilize o nosso arroba lá na aba observação pra garantir itenzinho extra. Deixa pra nós aquele like que é muito importante pra ser o YouTube. Recomendo o conteúdo. Se tu é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Segue a gente lá no Insta. E até a próxima box.